Maio de 2024, o ex-coach Pablo Marçal anuncia a candidatura à Prefeitura de São Paulo. A história que ele conta é a de um empresário bem-sucedido, de origem humilde, que fez fortuna do nada. A história que ele não conta é que ele foi preso em 2005 por fazer parte da maior quadrilha de fraudes bancárias do Brasil. Ele não conta, só que a gente contou que em 2010 ele finalmente foi condenado à prisão por aplicar esses golpes. Mas por que ele não ficou preso? Porque recorreu da sentença por oito anos, até a condenação prescrever em 2018. Ele alega que não teve advogado. É mentira. Recorrer custa caro. E Pablo ainda não era empresário. De onde veio o dinheiro? 2022. Pablo decide virar político, mas tem a candidatura anulada por irregularidades no registro eleitoral. 2023. A Polícia Federal faz busca e apreensão na casa de Pablo. Vem a público que ele está sendo investigado por falsidade ideológica, apropriação em débita e lavagem de dinheiro na candidatura a deputado. De onde vem esse dinheiro? Chegamos a 2024. A criação de centenas de perfis que disseminam ataques a adversários e conteúdos de apoio a Pablo Marçal nas redes começa a levantar suspeita. O próprio Pablo é gravado revelando o esquema. A criação de uma comunidade online em que ele paga as pessoas para produzirem os vídeos. De onde vem esse dinheiro? Quem está por trás do Pablo Marçal? Quem é que banca essa candidatura? Uma pesquisa por seus aliados esbarra sempre nas mesmas letras. P de Pablo. C de coach. C de criminoso. Presidente do partido. Ex-presidente do partido. Aliados. Esquema de troca de carros de luxo por cocaína. Quando questionado, Pablo diz que está cercado de gente ligada ao crime organizado. É normal. A justiça entra em ação. Determina a derrubada dos perfis impulsionados com dinheiro de origem suspeita. Agora o Pablo se faz de vítima. Se diz perseguido. Punido pela justiça eleitoral por praticar crime eleitoral. Nas últimas horas, vendo o cerco se fechar, Pablo cometeu mais um grande erro. Ele foi autorizado pela justiça a criar novos perfis. Sem financiamento ilegal. Sem artimanha. Sem máfia digital. Ou seja, recebeu uma chance de recomeçar. Mas Pablo não consegue jogar dentro das regras. É aí que ele faz exatamente o que a gente esperava. Dar mais um passo fora da linha. Um passo em falso. Porque a gente já identificou como é que ele ganhou tantos seguidores na conta nova em tão pouco tempo. Um spoiler. Não foi graças ao seu rostinho harmonizado. Agora o meu recado é pra você, Pablo. Eu sei que você tá com medo de ser preso. Eu sei que você já tá pensando em desistir. Mas calma. Domingo que vem tem debate. Os outros candidatos já disseram que não vão. Vamos ser só eu e você. E eu vou apresentar as minhas propostas pra cidade. Mas também vou desmascarar você. Mais uma vez. A gente se vê no próximo domingo, dia 1º de setembro, às 18 horas. E não foge que vai ser pior.